Estou seguindo Atrás do mundo, Jesus à frente Jesus é o guia, onipotente Atrás do mundo, Jesus à frente Atrás não volto, não volto não Estou seguindo Uma linda salva de palmas É meus amigos, deixa hoje eu falar um pouquinho sobre você Sobre aquela coisa que a gente quer, porque quer, porque quer Aquela solicitude E a gente fica desesperado E muitas vezes até ofendemos a Deus Mas Deus está escrito Eu não estou vendo, o Senhor não cumpre a tua palavra Nunca fale assim com Deus, sempre seja educado Porque Deus, Ele simplesmente Nós atingimos o ponto certo, a bênção vem E Ele está nos ajudando Está mostrando para nós O que nós precisamos fazer Para a gente poder receber aquilo que é de Deus Lá no livro de provérbios, capítulo 12 Versículo 25 Nós temos o seguinte escrito aqui A solicitude no coração do homem O que é solicitude, missionário? É aquela vontade, aquela diligência De conseguir alguma coisa De receber uma bênção E parece que Deus está atrasado Mas a gente tem que parar um pouquinho E pensar, Senhor Deus Me instrua, me ensine E me guie com os teus olhos Para que eu possa entender O que está faltando Para eu poder tomar posse da bênção Quando no seu coração Há solicitude desse jeito Você se vive abatido Porque você quer conseguir as coisas Pela sua força E a justiça do homem A força do homem A loucura do homem Não produz a justiça de Deus De jeito algum O que produz é a fé em ação Numa atitude calma Tranquila Você entendeu a palavra Sentiu a comunhão com Deus Você ora Você determina Você pede E Deus dá a bênção Em nome do Senhor Jesus Agora ficar querendo Porque quero Não, eu não posso De maneira nenhuma Ficar sem essa bênção Eu vou buscar Deus Eu vou colocar Deus Contra a parede Eu fico Ai, 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 ai Você vai entrar Para um caminho Que não é bom A solicitude No coração do homem O abate Mas uma boa palavra Ou alegra Nós temos que buscar Essa boa palavra Essa revelação Que muitas vezes Já nos deu Algum tempo atrás E nós não meditamos nela Passar um tempinho Oração também De joelhos Na presença de Deus A gente aos pés De Cristo Como Maria ficava Vale a pena A gente falando Com Deus Perguntando Por que Deus me ajuda Ai, a gente canta Um louvor a Deus A gente adora O Senhor E está faltando Em muitas vidas E vem aquela presença Gostosa As lágrimas descem E você entende Ai, naquela hora Você toma uma decisão E resolve o problema Mas ficar desesperado Não, eu tenho que pegar Porque afinal de contas Eu sou de Deus E não estou vendo A coisa acontecer Certamente A culpa é nossa E a gente tem Que acertar com Deus Porque Deus é perfeito Quanto mais você entender Do Senhor E entende-se dele É na palavra E não na mente Que fica Jogando de um lado Para o outro Ai você melhor viverá Porque você vai entender Que é fácil É muito fácil Ser uma pessoa feliz Uma pessoa abençoada E ai Deus vai dando a bênção Para você No dia desse Eu acordei de manhã Orei E já ia voltar Para cá Eu falei Oh Jesus Eu podia me dar Uma linda canção agora Mas veio na hora E eu fui só escrevendo A hora que eu escrevi Eu olhei assim Já vi a melodia Eu falei Ah, que coisa Que coisa bonita Ai eu escrevi Daqui um dia Você deve ter É ressuscitou Ressuscitou Como prometeu Ele voltou Exatamente isso Ressuscitou Mais ou menos assim Ressuscitou Como prometeu Ele voltou E foi Toda a canção Mas foi uma oração pequena Que eu fiz Na hora de eu entrar na cama Se eu podia me dar Uma letra bonita E veio Cinco minutinhos só E eu comecei a cantar Mas se eu ficasse solista Eu tenho que fazer Já tentei algumas vezes Embrilhei o papel Joguei no lixo Porque ia ficar Um vergonha De que eu escrevi E outras vezes Eu falei Não, deixa Deus dar E quando dá Esse mês aí Passado Eu ganhei mais ou menos As vinte canções Bonitas Para nós Que os parceiros Já estão colocando A melodia Acertando aqui E dali Para ficar uma bênção E vai ficar em nome De Jesus Então está precisando De alguma coisa Eu estou missionário Não deixe a solicitude Esse desejo De ter Tomar conta de você O senhor vai fazer Na hora certa Eu vou Eu vou Louvar o senhor Vou abençoar Quem eu tenho De abençoar Orar Porque eu tenho De orar E nós temos Muitas pessoas Para orar E umas Que nós nem conhecemos Nem sabemos O problema dela Mas se deixar O Espírito Santo Nos usa Para poder abençoar E aí nós somos Abençoados A solicitude do coração Do homem O abate Eu ando meio abatido Então estou Com essa solicitude Esse desejo Conseguir alguma coisa Eu vou parar mais Vou descansar Nos braços Do senhor Davi escreveu O salmo 40 Esperei com paciência No senhor E ele então Foi atendido Isso nós temos Que entender Aliás Esse dia eu estou Falando sobre paciência Eu vou falar daqui Um pouquinho mais Para Deus poder Abrir o nosso entendimento E como a Bíblia Fala de paciência Pessoal E é na paciência Segundo Jesus Que nós ganharemos As nossas almas Não é No desespero Eu quero Porque eu quero O senhor prometeu Não pai O senhor vai me dar A benção Me dirija Põe meus passos No lugar certo Meus pensamentos Deixa eu encontrar Aquela palavra bonita Porque a boa palavra O alega Mas uma boa palavra O alegra E essa boa palavra Se não vem agora Ainda virá hoje Ou virá quem sabe Mais tarde Quando você for Na sua casa Fazer uma oração E dormir Se consagrar a Deus Pegar a Bíblia E as vezes você pega Exatamente naquele ponto Que ela sai Solta os seus olhos E você diz Obrigado Jesus Já tenho o que eu pedi E glória a Deus Como prometeu Ele voltou Vamos agora Ficar de pé Porque nós vamos Cantar a volta Da vitória agora Sentiu a presença De Deus Irmão Na mesma hora Já manda o mal embora Aqui é para nós Nos agora Unirmos em oração E um abençoar o outro Em nome de Jesus Oh Jesus Abençoa todo mundo Que está aqui dentro Que se não vão chegar E também os que estão Hoje não puderam vir Onde estiver E os que estão assistindo Que é um número maior Forte gente E Deus vai abençoar No nome de Jesus Seis voltas E vamos desfazer O que o diabo fez Vamos aplaudir a Jesus Estou vendo uma chuva de bênçãos Estou vendo uma chuva de bênçãos Estou vendo uma chuva de bênçãos Vem vindo pra cá É um mestre que opera milagres É um mestre que opera milagres É um mestre que opera milagres Vem nos visitar Oh glória Nós damos glória Ele vem para mudar a nossa história Oh glória Nós damos glória E vamos todos para a volta da vitória O amor de Deus é grande O amor de Deus é grande Eu guardo no coração O amor de Deus é grande Nós temos que andar em comunhão A nossa fé é grande A nossa fé é em tudo A nossa fé é em Deus Ele tem a misericórdia e piedade dos filhos seus Oh glória Nós damos glória Ele vem para mudar a nossa história Oh glória Nós damos glória E vamos todos para a volta da vitória Não me posso citar a tua bênção Não me posso citar a tua bênção Não me posso citar a tua bênção Deus quer te dar É o fogo do Espírito Santo É o fogo do Espírito Santo É o fogo do Espírito Santo Que vem te ajudar Oh glória Nós damos glória Ele vem para mudar a nossa história Oh glória Nós damos glória E vamos todos para a volta da vitória Ele é o nosso amigo Ele é o bom pastor Ele é o nosso Deus É o nosso pai É o criador Seu poder é lindo Vem para nos curar Vem para fazer milagres Maravilhas vai conferir Oh glória Nós damos glória Ele vem para mudar a nossa história Oh glória Nós damos glória E vamos todos para a volta da vitória Estou vendo uma chuva de bênçãos Estou vendo uma chuva de bênçãos Estou vendo uma chuva de bênçãos Vem vindo pra cá Vem vindo pra cá É o mestre que opera milagres É o mestre que opera milagres É o mestre que opera milagres Vem nos visitar Oh glória Nós damos glória Ele vem para mudar a nossa história Oh glória Oh glória Oh glória Nós damos glória E vamos todos para a volta da vitória Oh glória Oh glória Nós damos glória Ele vem para mudar a nossa história Oh glória Nós damos glória E vamos todos para a volta da vitória Glória a Deus Podem sentar E deixa eu dar um recado para os patrocinadores Essa semana é crucial para nós Pessoal, tem muitos pagamentos E se você não fez Faça por favor Aquele voto seu Que a obra não pode retroceder Ela tem que avançar E vamos avançar em nome do Senhor Jesus Vamos agora ver aquelas maravilhas das cruzadas Em seguida eu volto E daqui a pouco temos a Santa Ceia E você em casa prepare Suco de uva E um pedaço de pão Para você também participar E vai ser a maior igreja do mundo Aqui um pouco de gente E pelo país todo O mundo todo Muita gente participando da Santa Ceia Por favor, maestro Em nome de Jesus Fazemos parte da nova aliança O conserto com Deus Cheio de amor Misericórdia e vida Estou mais de oito anos Com uma dor na perna Que eu não me aguentava Eu para chegar aqui foi um sacrifício Como é que você chegou aqui? Mostra para nós Eu vim andando entre ali As obreiras até me segurando Porque eu já não estava aguentando mais de dor Eu vim assim me segurando Oito anos isso? Oito anos E eu fazendo tratamento E nada melhorou Então anda normal agora, filha de Deus Vai, vai, vai feliz Que bom É outra pessoa? Quatro meses eu estava sofrendo com a dor nesse braço Mas é uma dor horrível Tinha dias que eu chorava, sabe? De dor E quando o senhor chamou aí na frente, né? Que eu vim É, o senhor começou a orar E esquentou aqui Esquentou muito E adormeceu E passou toda a dor Não sinto nada Você conseguia levantar até que altura antes? Eu levantou e fazia assim Agora? Tem mais nada? Vou procurar A nossa capacidade vem de Deus Se alguém foi a bruxaria, feitiçaria E pagou o Exu, o Tranca Rua, a Pomba Gira Ou a qualquer outro demônio Para destruir o seu casamento Destruir a sua saúde Destruir a sua paz Não tenha medo A capacidade divina que você necessita Para lhe colocar em liberdade Deus já deu para você E é só você acreditar hoje Você foi constituído Em um ministro Do Novo Testamento Da Nova Aliança Dessa nova operação de Deus Na vida da humanidade E Deus quer mudar você por completo E Deus vai lhe mudar hoje Nós não viemos aqui Para falar de alguma coisa Que poderia acontecer Mas nós viemos para falar Da infalível palavra do Senhor Deus Que foi enviada Para operar na sua vida A transformação é completa A partir da posição que tomamos em Cristo Mais de 20 anos, pastor Que o médium disse que eu não tinha gatilagem no joelho E tinha dia que eu não Como é que você andava? Eu andava me arrastando Sentada Imita como é que é Eu andava assim com meu joelho Porque eu não podia dobrar E agora? Agora não tem nada Onde é normal agora? Não tem nada Eu não levantava isso Até onde você levantava? Até aqui no nosso E... Muita dor E há quanto tempo? Há muito tempo Levanta agora? Glória a Deus Glória a Deus O que você sofria? Olha, eu quase não estava aguentando nem ver mais a igreja Assistia muito pela televisão Porque a dor desde o fio de cabelo até a ponta E é tudo? É tudo Ócios para fora E hoje e agora? Agora, ó Eu estou ótimo Palmas para Jesus Olha só, pessoal Obrigado, Jesus Da cabeça aos pés Não há mal que resista Jesus traz total renovação E vamos aplaudi-lo, né pessoal? Deixa eu dar um recado para quem está em casa Vocês em casa E aproveitem agora Compartilhem o que vai acontecer aqui Que Deus quer curar muita gente Hoje, nos dois cultos anteriores Já foram muitos curados E esse culto também será Nós estamos falando de esperar com paciência O missionário, o que é isso? Paciência é um fruto do Espírito Santo Que Ele produz em nós Se você já tem o Espírito Santo Pode ter certeza que esse fruto está em você É só você acreditar Não se impaciente por nada Não se desespere Não tome decisões apressadas Porque é assim que o inimigo quer que você age Para perder sempre Tome decisões Depois você tiver certeza que Deus abriu a porta E quando você orou Deixa Deus fazer a obra Porque Ele vai fazer E você então vai receber a decisão A direção para solucionar Situações difíceis e até impossíveis Com a ajuda divina Deus vai lhe dar essa ajuda e vai fazer Ele nos faz tolerantes Pacientes com os erros alheios Quando sofremos alguma agressão Por calúnia Difamação, injúria A gente tem que ser muito paciente Que aquilo ali por trás de tudo Está um demônio Eu lembro que há muitos anos Há muitos anos mesmo Há uns 30, 40 anos Aqui tinha uma família tradicional Aqui em São Paulo Muito rica Que tinha quase tudo Aqui era deles Quer dizer Não vou dar nome E a minha tia Eu tinha uma tia que era massagista E ela descobriu Ela que gostou da massagem E a minha tia Você não quer ir na minha casa Fazer uma oração Tem lá uma senhora que vai fazer E foi Chegou lá A madame estava lá Gente boa Ela Quando chegou a moça Que ia fazer reunião Sem que ela soubesse Eu não gosto dessa mulher Eu vou meter a mão nessa mulher Calma Não pode deixar que eu já sei Ele vai ser expulso hoje E foi expulso Em nome de Jesus Quer dizer Um demônio estava atuando Na matriarca Daquela família tradicional Aqui de São Paulo E foi lá no Rio de Janeiro Na casa De uma tia Que hoje A filha é médica Aqui em São José dos Campos Minha tia já foi Com noventa e poucos anos Na paz de Deus E assim Tem que ser Irmão Nós temos que discernir O que tem E sempre ser pacientes Nós somos de Deus Por que Quem não vai usar Vai nos usar mesmo Romanos capítulo 15 Versículo de 1 a 6 Vamos fazer um estudo Aqui agora Para nós entendermos Um pouquinho mais Dessa paciência Das nossas atitudes Que devem ser Aí o apóstolo Paulo Começa assim Mas nós Que somos fortes Devemos suportar A fraqueza Dos fracos E não agradar A nós mesmos Tem gente fraca Gente que olha Para você E diz que não gosta De você Se puder Puxa o tapete Para você cair Mas isso aí É demônio Você passa por cima disso Na hora que você Começa a responder As agressões Você não está Fazendo igual O rei Davi Esperei com paciência No senhor Ele se inclinou Para mim E o que que aconteceu Davi Eu digo para você Que agora Está no salmo De número 40 Esperei com paciência No senhor Ele se inclinou Para mim E ouvi o meu clamor A hora que Deus Ouve o seu clamor Resolve o problema Eu estava vendo Neste testemunho De uma cruzada Aí a moça Disse que há quatro meses Não podia levantar o braço Acho que era esse E quando eu chamei Ela resolveu vir à frente Eu já não chamei À frente por acaso É que Deus me dirigiu E ela precisava Tomar uma decisão Talvez fosse A dessa Que disse Ah Deus cura tanto lá Como cá Deus cura tanto A igreja dele Como cura a minha Mas ela nunca recebeu Nada lá Ela veio Naquele momento Ela se desligou Do problema Ligou em Deus E Deus curou É isso que tem que acontecer Voltando aqui então A Romanos 15 Portanto Cada um de nós Agrade ao seu próximo Do que é bom Para edificação Nós estamos criando Vidas para Deus Eles são a herança Do Senhor Deus O que você faz Para uma pessoa Na fé Que você ajuda Intercede Dá uma palavra Visita Claro que você É mulher Deve visitar Uma senhora Uma moça O homem A mesma coisa Você não deve Se meter Porque você é de Deus O homem liga Vem me ver Aqui no meu apartamento Não Se eu for aí Eu vou com outra pessoa E de preferência Um casal Para poder Dar aquela aparência De coisa boa Tem que ter o máximo Devido às precauções Alguém pode criar Uma situação Um filho de Davi Criou Para poder fazer mal E ele fez mal A própria irmã Depois outro irmão Foi e matou Aquelas pessoas Se destruíram completamente Porque não esperaram Como o pai disse Com paciência Ele vai ouvir O seu clamor E na hora que ele ouvir Está pronto Está resolvido Bom, eu tenho um problema Jesus tem a solução Ele disse Vinde a mim Todos que está Descansados E sobrecarregados Eu vos aliviarei Senhor Jesus Eu vim a ti Para resolver esse problema Me dirija Mostra-me o que fazer E deixa com Deus Que Deus vai mostrar E vai abençoar você Você vai ser Essa pessoa abençoada Não tem jeito Uma missionária Há muito tempo Israel teve que passar Quarenta anos Do deserto Para aprender A ser povo de Deus Para poder então Depois tomar posse Da bênção Mesmo assim Derraram bastante Porque também Cristo Não agradou A si mesmo Mas como está escrito Sobre mim Caíram as injúrias Dos que te injuriavam Ele não agradou assim Mas aqueles que injuriavam A Deus As injúrias caíram Sobre ele E de grato O coração Ele recebeu aquilo Se alguém Quer nos ofender Porque somos de Deus Naquela Braveza dele Naquela Cheio de xingamentos O seu comportamento É lindo Você para e fica ouvindo Tá bom Deus te abençoe E aquela palavra Muda completamente Quando a gente É dirigido por Deus Irmão A gente faz Cada coisa Que a gente não entende Que vai fazer Com que pessoas Até mal intencionadas Mude o modo de pensar E as coisas Funcionam assim E graças a Deus Por isso Estou lembrando um dia De vez em quando Eu conto isso Que aqui tinha uma costina E não era Essa parte aqui E eu vim Normalmente eu abria A costina assim E já entrava Aquele dia eu vim Puxei a costina Educadamente E estendi a mão assim Para poder Não sei porquê Aqui tinha uma moleque Eu vim Depois ela contou Eu vim na igreja Para fazer um escândalo Mas quando ele colocou A mão Eu vim na mão dele Algo que eu não pensava E comecei a chorar Mudou meu coração Naquela hora Às vezes um cumprimento Que você dá Boa tarde Pessoa Poxa Esse povo é educado E por aí afora vai Eu sou uma pessoa Que as pessoas Estão me dando atenção Isso é Deus Que está fazendo Continuando Porque tudo quanto Antes foi escrito Para o nosso ensino Foi escrito Tudo irmão Olha Não tem uma palavra Na Bíblia Que falte E Deus Tem o recado Completo Para você Se você Crescer na fé Ao ler a Bíblia Tem dito Que você não vai aguentar Deus respondendo Palavra por palavra Mas como é que ele sabia Deus tem presciência Ele sabe de tudo Ele sabe O que vai acontecer Comigo Com você Com qualquer pessoa Daqui De qualquer lugar No mundo Até o último instante Dela aqui na vida E se nós Intercedermos Todas as coisas Cooperam para o bem Daqueles que amam a Deus Até uma agressão A gente vê O nosso ministério Sendo honrado Por Deus E as pessoas Sendo abençoadas Foi escrito Para que Pela paciência Olha a paciência aqui E consolação Das escrituras Tenhamos esperança Então Tudo que Dante Foi escrito Para o nosso ensino Foi escrito Para que Para que Pela paciência Estão falando dela hoje E consolação Das escrituras Tenhamos esperança Aí você é paciente Naquela palavra A esperança Vem Inunda o seu coração Você já começa A ser abençoado E o dia chega Quando você toma posse Ora O Deus de paciência É um dos nomes de Deus Ele é o Deus de paciência E consolação E consolação Vos conceda O mesmo sentimento Uns para com os outros Segundo Cristo Jesus A igreja não pode ser Uma congregação Dividida Que cada um faz O que quer Não A igreja tem que ser Um grupo de pessoas Que sente a mesma coisa Sem aquela amelação Ah irmão Oi irmão Bom dia Tudo bem Tudo bem A gente está um pouquinho Mais na frente Daquele negócio Chega Tem que tocar na pessoa Mas sentiu Seu irmão Você pode orar por mim Mas com o maior prazer O que está acontecendo aí Aí a pessoa fala Você vai e ora Uma vez eu fui ver Um pastor no Maracanã E não orava Para o enfermo não Estava lotada a coisa E do lado meu Sentou-se uma moça Aí deu um pouquinho Ela começou a passar mal Eu falei assim Eu sou pastor O que você está sentindo Eu não sei É uma dor no estômago Parece que eu vou desmaiar Você quer que eu ore Você quer Põe a mão sobre o seu estômago Ela pôs Eu pus só o dedo Na mão dela aqui E falei Mal Sai daí agora Em nome de Jesus Ah a moça ficou feliz Cantou e louvou a Deus Quer dizer Deus me colocou Exatamente ali Quando você anda Com Deus Deus coloca você Em situações Que não é para o seu mal É para o seu bem Você ali naquela posição De cristão Estando em espírito Deus vai lhe usar O Deus de paciência Conceita o mesmo sentimento Uns para com os outros Que beleza Segundo Cristo Jesus E para que? Para que concordes A uma boca Com a mesma confissão Glorifiqueis a Deus E Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Amigo Esse é o recado De Deus para nós Vamos orar agora Que vai chegar a hora Que o céu Vai mandar muita benção Eu quero que você receba aqui Você de casa receba E depois Eu não estou pegando O chichimunho Que o meu tempo está apertado Mas no final O pastor já Depois que termina A parte de televisão Ele pega os chichimunhos E você conta O que aconteceu Não pense que hoje É o pior dia Hoje é o melhor dia Para você receber a benção A palavra veio A sua paciência A partir de hoje E vai mostrar a você Que Deus É Deus de paciência E de consolação De solução De problemas Curve a cabeça E feche os olhos Pai Quanta gente aqui Está para tomar A decisão da vida Quanta gente Meu Deus Está com problemas Financeiros Familiares De saúde mental Saúde física Oh meu Deus Saúde conjugal Familiar Oh meu Pai Envia o teu anjo Agora Para abençoar Estão orando Mas muitos Estão pedindo perdão Porque foram maus Oh Deus Te acusaram De não ser Ou Deus Que tu prometes ser Não O Senhor é o único Deus E que tudo que o Senhor Promete O Senhor cumpre Eles já entenderam Estão pedindo perdão Eu já posso dizer Que estão sendo perdoados Outros estão dizendo Jesus Eu vou começar agora A te procurar A viver contigo Eu te recebo Na minha vida Salve essas pessoas Agora Jesus Agora eu vou usar O teu poder Como o Senhor disse Eu vou repreender Toda a força Do inimigo Eu vou jogar por terra Esse mal Que não presta Que não serve Porque na verdade Deus não tem mal Que serve Mal só serve Para destruir Para desviar as pessoas Para fazer as pessoas Oh Deus Ter Perder o juízo O respeito Por si mesma E cair Oh Deus Na mão do inimigo Mas ainda que alguém Tenha caído Ela vai ser agora Arrebatada Dessa fogueira Que ela está nela E ela vai sentir Que a libertação chegou Pois Pai Agora eu me lanço Contra todo tipo de mal Que está atuando Nessas vidas Doença De qualquer De qualquer tipo De qualquer espécie E eu digo agora Você vai sair agora Em o nome do Senhor Jesus Cristo Eu estou abençoando Essa pessoa Que veio porque crê E porque crê Vai levar a benção agora Eu mando esse caroço Esse tumor Desaparecer Eu mando agora Essa tristeza Sumir desse coração Eu mando todo tipo De doença Que está nas vistas Agora Lá no cristalino Na retina No nervo óptico Vai ter que sair agora Em nome de Jesus Meu Deus Vai mandando O teu poder agora Os teus santos anjos Para operar Porque em nome Do Senhor Jesus Cristo Está repreendido Todo mal Está completamente Desfeito E eu não permito Eu não aceito Eu digo fora Você vai cair fora agora Você já perdeu A batalha Em nome do Senhor Jesus Cristo Vai embora Chegou a hora De você desaparecer Oh meu Deus Manda fogo agora Essa mosca Está com ovário Policístico Oh Deus Queima cada um Desses cistos agora Para não chamar Mais ovário Policístico Só chamar ovário Sem apelido algum Ovário curado Por Jesus Cristo E no nome de Jesus Eu digo Diabo Tira a mão daí Com a sua endometriose Vai embora Das trompas Também Vai embora Do útero Vai embora Dos irmãos Também Da próstata Está volumada Está errado Você tem que sair agora Você não pode tocar Na propriedade de Deus Eu estou lhe repreendendo Agora Ordenando Eu estou dizendo Fora Desapareça Meu Deus Essa pessoa Que chegou com uma dor No peito do pé Que não está aguentando Caminhar Essa dor Sai agora E vai embora No calcanhar Também No tornozelo Na panturrilha Vai saindo agora No joelho Na coxa Na articulação Do joelho Com o quadril Do quadril Com a coluna Vai saindo agora Onde tiver o mal Agora eu estou mandando Vai ter que sair agora Vai orando agora Que vai bater E retirada Eu não estou pedindo Eu estou ordenando Você vai embora Meu Deus Manda fogo Manda fogo agora Está repreendido Todo mal E saia E vai embora Ei Daqui da pessoa Aqui de casa Também Em nome De Jesus Oh Pai Pai Dá aquele abraço Nessa vida Agora O Senhor Acabou de operar Jesus Oh a dor Foi embora Jesus A tristeza Saiu Essa pessoa É outra pessoa Agora Em nome De Jesus Obrigado Senhor Senta um pouquinho Que eu já vou Continuar o programa Deixa eu falar Para quem está em casa Você que está em casa Você vai ligar Até os 45 minutos Agora já é 33 minutos Chegando a 34 Então você tem 11 minutos Para ligar Ou mandar Pelo Facebook Pelo Youtube Ou Instagram Eu sei que está na mídia social Ligue Contra o que aconteceu agora Tem testemunha aí De Covid Familiar Foi curado E Deus está curando Tanta gente Essa praga Já está perdendo A batalha Ô Jesus Acaba com essa praga Na pátria brasileira Nesse segundo semestre Agora Que a gente não vê Mais essa praga Por aqui Em nome do Senhor E curando o povo Libertando Em nome de Cristo E você então Pode mandar O seu testemunho Ainda tem o WhatsApp Ou Telegram Aí é 21 9 90 77 34 68 21 9 90 77 34 68 Manda pra nós agora E vamos a novela da vida real Em nome de Jesus Nem fazia parte da igreja Quando eu tive o chamado Pela televisão Então eu sempre assisti Sempre missionário Eu acredito que Desde os meus 18 anos Mais ou menos Eu acompanho O show da fé Assistindo Acompanhando E eu sempre senti vontade De ser patrocinadora Então eu falava Ai Jesus Uma hora eu vou entrar Mas sempre ficava aquilo Uma hora eu vou entrar Uma hora eu vou entrar Aí eu falei assim Não, agora eu vou Aí comecei Fiz o patrocínio E não parei mais De fazer o patrocínio Sempre Aí entrei Pra Igreja da Graça Ela é membro da nossa igreja Igreja da Graça de Matinhos Na Avenida Curitiba Número 29 Já há anos Ela é membro da nossa igreja Aí eu já tenho uns 10 anos Que eu tô na igreja E o meu chamado Já é há muitos anos Então Agora eu tô colhendo As bênçãos Que Jesus tem pra mim Após o patrocínio Tudo Eu sempre indo Buscando pela minha família E é só eu E o meu filho E agora o meu marido Também é membro Da Igreja da Graça Deus tem agido Na vida da irmã Rosângela Sabe? Ela deu testemunho Do Canda Da doença Que ela tinha no útero Eu fui fazer o exame De preventivo O Papa Nicolau Que é feito uma vez ao ano Que toda mulher tem que fazer E o laudo do meu preventivo A médica ligou E disse que eu teria Que estar indo lá Que deu Que tinha dado um problema Eu já fiquei muito nervosa Muito assustada Voltei lá Aí ele veio O laudo veio como alteração No núcleo das células E ela me encaminhou Para um hospital Referência de câncer Em Curitiba Erasto Gatner E é onde eu fui Tive atendimento Com o médico lá Passei por ele Ele já resolveu Me internar E verificar o que Que estava acontecendo O que que tinha Que no exame Só veio isso Mas aí Eu fiz um exame De colposcopia Que acusou uma lesão De alto grau E ele já resolveu Operar essa lesão Tirar Então ela foi tirada E foi mandada Para a biópsia E a biópsia veio Como neoplasia Intraepitelial Cervical O resultado da biópsia Mostra a neoplasia Intraepitelial Cervical De grau elevado 3 Ou seja A primeira fase Do câncer Do colo do útero Chorou como todo mundo Numa doença Assim que a gente Ninguém quer Eu chorava muito Eu fiquei triste Eu ficava amargurada Entristecida Por que que estava acontecendo Aquilo comigo Acompanhei assim Eu estava em São Paulo Porque eu morava em São Paulo Aí Não sei se ela lembra Mas foi Pelo assim Eu estava conversando Com o sogro dela Que é meu marido hoje Eu estava conversando Pelo Skype Quando eu fiquei sabendo Que ela me contou Aí eu falei Não, a gente está orando E tenha fé Através da determinação Da oração Ela teve essa libertação Dessa enfermidade Porque foi determinada Na igreja a cura A gente orou muito Pedimos muito As irmãs todas Me ajudando em oração Então Eu creio que Deus Me libertou disso E agora eu faço De três em três meses Eu faço exames De rotina De preventivo Para estar Para estar acompanhando Mas todos Que eu tenho feito Têm dado negativo Para malignidade E eu louvo a Deus Por isso Depois que ela veio Todos os exames Assim ela A gente ficou muito feliz Que ela teve a cura Graças a Deus Muita coisa boa Tem acontecido Agora por último Eu comprei um carro Nós tínhamos já Um outro carro E ele estava dando problema Atualmente mesmo Eles compraram um carro zero E Deus tem prosperado Muito a vida financeira deles Ela trabalha com vendas E ela faz artesanato E Deus tem prosperado Muitas vendas Minha saúde também está boa Graças a Deus Hoje ela está feliz Radiante e agradecida Isso é o principal A gente reconhecer Aquilo que Deus faz E agradecer ao Senhor Glória a Deus É assim que Deus faz Eu preciso de você Que sente o toque de Deus No seu coração Para ser um patrocinador Quem já é Eu já falei Para nos ajudar Esse dia Que nós estamos Um período crucial Essa semana Com grandes pagamentos E vamos passar por ele De cabeça erguida Você que Deus já tocou Teve vontade De ser patrocinador Começa essa semana Pela fé Com aquela quantia Que você já sabe Que Deus reservou para ele Que ele falou O seu coração Veio assim Você tomou conhecimento Como é que eu faço? Esse QR Code aqui Pode ensinar para você O que tem que fazer Você põe Põe modo câmera No seu celular E aproxima Dá um toquinho Já sabe tudo Quem não tem Não sabe fazer isso Eu vou dar as contas Do banco Você anota Ou tira uma foto Do seu televisor Para você já ficar Com a conta Você faz a transferência Da sua agência e conta Para a nossa agência e conta Banco Bradesco A nossa agência É 3378-2 E a conta é 29315-612 Banco Itaú é 0406 Agência E a conta é 42717-9 Banco do Brasil Agência é 0472-3 E a conta é 62120-0 Santander é 3795 Agência E a conta é São 10 números Então eu vou fazer aqui Para você não errar 013-020-020-5 013-020-020-5 Na lotérica é só falar Para o caixa Doação para o show da fé Convênio 3091-2065 O ensino Para o show da fé É a igreja internacional Da graça de Deus Quando você faz Transferência da sua agência E quando a nossa agência E quando é o mesmo banco É só pôr o valor e mandar Se for outro banco Aí você tem que colocar O nosso CNPJ Que é fácil Igreja Internacional Da graça de Deus CNPJ 30902-803-000 Que é mil ao contrário Traço 00 E graças a Deus por isso Outra modalidade É o Pixi Você abre o aplicativo Do seu banco Tem ali Você vai ver Pixi Clica nele Vai pagar Para o QR Code Clica Aí você vai E pega O seu aplicativo O seu celular Põe na função Câmera E chega perto Desse QR Code aqui Esse é do Pixi Ele dá toda a informação Você põe o valor E manda para nós Dura dois segundos Se você puder fazer isso agora Eu vou pedir para deixar Um minutinho aí Porque aí nós vamos Conseguir Esse assunto Que essa semana É crucial Vai ser feito Em nome do Senhor Jesus Com o amor celestial Que já põe no seu coração Para a glória de Deus Outra coisa importante Primeira pergunta Agora maestro Por favor Missionário Existe a diferença De ser batizado Com o Espírito Santo Ou ser cheio Do Espírito Santo Existe A gente pessoa Pensa que é uma coisa Não é batizado Você é emergido Nas águas E aí espiritualmente É como se fosse As águas espirituais Que você é emergido Você é mergulhado Nas águas Isso é o batismo Batismo em grego Que é onde foi escrito Novo Testamento É baptismos Quer dizer Mergulho É assim que fala Eu vou mergulhar Vai falar Eu vou Baptismos Vou mergulhar Então é mergulho Agora Não é a mesma coisa Não é Zacarias O pai de João Batista Está escrito lá em Lucas Ele foi Cheio do Espírito Santo Mas ninguém foi batizado Até aquela época O batismo começou No dia de Pentecostes Então tem diferença Senão Não teria escrito isso Não tem erro na Bíblia Segunda pergunta agora Missionário O que a Bíblia diz Sobre destino após a morte Destino após a morte Nós vemos naquela parada Do Rico e do Lázaro O Rico morreu Foi para o Hades Estava sofrendo O Lázaro morreu Foi para o seio de Abraão Havia uma divisão E um viu o outro Mas não podia passar Para lá e para cá Porque tinha um abismo Até o Rico gritou Para o pai Abraão Para poder mandar o Lázaro Que era leproso O dedo dele na água Para refrescar Ele não pode Quer dizer Pois então Manda alguém dos mortos Lá avisar Os meus irmãos Também não pode Eles tem o Moisés E os profetas Que ele ouça a eles Então tem que ser Dessa maneira Coitada pessoa Que não se converte Ela vai passar Sofrer por toda a eternidade E é tão fácil Ser de Jesus É só basta querer Que você vai ser Vamos abrir o coração agora Missionário Creio que fui vítima De alguma obra maligna Eu sou cristã Mas não sei como agir pela fé Para desfazer esse mal Por isso estou bem preocupada Pois nenhum especialista Resolve meu problema de saúde E a cada dia Eu só pioro Não sei mais o que fazer Para conseguir minha libertação Preciso da sua ajuda Missionário Vê o dia que a igreja Vai fazer aquela oração De libertação Vai lá e se ora Se tiver desfeito na hora Mas não fica impressionada Com isso não Porque para Jesus É a mesma coisa Se foi obra ou não Quantas já fizeram Para a gente Nenhuma pegou E por que vai pegar em você Porque contra Jacó Não vale encantamento Fica firme na palavra de Deus Maestro Me põe um momento A nossa TV Por favor E eu tinha vontade Eu tenho desejo No meu coração De ter a nossa TV E assim que eu tive oportunidade Eu liguei E colocaram Sem a TV Era uma coisa vazia Hoje em dia Eu tenho uma companhia Eu ligo a TV E vou fazendo as coisas Fazendo comida Eu ouço um missionário falando E ouço as palavras Nas quais eu guardo E fico praticando O que eu aprendo Na nossa TV Eu procuro passar Para os meus filhos Para os meus netos Já tenho recebido Bem sendo assim O meu filho Que estava afastado Retornou agora Eu recebi paz espiritual Eu recebi firmeza Na palavra de Deus Eu creio Que muita coisa boa Deus tem pra mim Com certeza eu recomendo E estão perdendo Quem não tem A nossa TV em casa Ligue agora para nós 0800-201-400 0800-201-400 Vamos ver as missões agora Mais por favor O Peru é um país Riquíssimo em gastronomia Que hoje em dia Tem grande influência No turismo do país É através desta tradição peruana Que muitas crianças São resgatadas da pobreza Para ter uma especialização E no futuro Se tornarem chefes de cozinha Assim como o alimento físico Nos mantém de pé Também necessitamos Nos alimentar Da palavra de Deus Éver Queçada Teve um grande problema De saúde Mas Jesus o livrou E fui buscar meus animais E os meus olhos embaçaram Então me assustei Fiquei assim quase meia hora Estava desesperado E voltou a visão Então assim eu voltei Nem procurei meus animais Nada E eu voltei Então meu pai me falou Sabe meu filho Vou te levar a lima O médico me fez um exame Isso é líquido na sua cabeça E então o médico falou Nós vamos ter que te operar Mas você vai ficar paralístico Mudo ou cego Eu pensei E agora Como vou criar meus filhos Então eu fiquei mal por uns Uns 15 dias Então me operaram E saí do hospital E tive alta Então eu estava deitado No meu quarto Meu pai estava na cozinha Assistindo TV E não sei como Como que teve a curiosidade De ver o canal 15 E eu perguntei para meu pai De onde é esse irmão? Perguntei se não sabia O telefone dele Ele falou que já ia anotar Anotamos e já ligamos Atendi a um dos pastores Então combinamos Que no domingo iríamos Então eu fiquei Eu fiquei feliz E eu disse Deus vai me curar Então o pastor começou a orar Duas luzes apareceram Nos meus olhos Quando começou a falar Aí eu enxerguei Ele como um paletó branco Calça branca Então eu vi que ele caminhava De um lado para o outro Antes eu não podia ver E aí eu fiquei feliz Sabia que tinha sido curado Nossos corações se alegram Ao presenciar tantas maravilhas Que Jesus faz Mas o patrocínio mesmo Foi algo que tocou no meu coração Porque eu já estava com o processo Da minha aposentadoria Eu tinha essa causa na justiça Fazia quase 12 anos Mas aí Deus tocou no meu coração Através do missionário Falando para a gente ser patrocinador Mas faça aquele que sentir no coração Não faça por obrigação E aí um dia eu falei Poxa, eu vou patrocinar minha aposentadoria A partir do momento que eu patrocinei minha aposentadoria Foi cerca de 5 meses mais ou menos Foi liberada minha aposentadoria para mim E eu dou graças a Deus por isso Por ter confiado primeiro em Deus E depois também no patrocínio ao qual fui obediente Seremos conhecidos pelo amor E pela generosidade Pois acima de tudo Obedecemos os sonhos do coração de Deus Não vou nem falar de patrocínio Que eu já falei E você sabe de tudo Mas eu vou falar agora da Santa Ceia Para você ter um verdadeiro encontro Com o Senhor Jesus O apóstolo Paulo escreveu Na primeira carta aos Coríntios 1 aos 23 Porque eu recebi do Senhor O que também vos ensinei Que o Senhor Jesus Na noite em que foi traído Tomou o pão E tendo dado graças O partiu e disse Tomai e comei Isto é o meu corpo Que é partido por vós Fazer isto em memória de mim Semelhantemente Também depois de sear Tomou o cálice Dizendo Este cálice é o novo testamento No meu sangue Fazer isto todas as vezes Que beber Em memória de mim Porque todas as vezes Que comer este pão E beber este cálice Anunciais a morte do Senhor Até que venha Portanto qualquer Que comer este pão Ou beber o cálice O Senhor indignamente Será culpado Do corpo e do sangue Do Senhor Jesus Examine-se Pois o homem a si mesmo E assim coma Deixe o pão E beba deste cálice Porque o que come Bebe indignamente Come e bebe Para sua própria condenação Não discernindo Do corpo do Senhor Por causa disto É entre vós Muitos fracos e doentes E muitos que dormem E não deveria haver Então agora Curve a cabeça E feche os olhos Por favor Pai Algum irmão pode estar Meio confuso Participa ou não Porque ele andou Fazendo coisas Que não devia fazer Mas está confessando Agora Pai E se confessar Nosso pecado O Senhor é fé e justo Para perdoar Então perdoa Pai Essa pessoa A outra pessoa Pode ser salva Ainda não pode participar Mas se ela aceitar Jesus de coração Agora Ela pode participar Todos que estão dizendo Eu te recebo Te aceito Salva eles agora No santo nome do Senhor Muito obrigado Amém Eles vão dar para você O pão e vinho Você pega a bandeja Passa para o seu vizinho Para que nós possamos Então preparar Enquanto isso Eu vou lá Ler os testemunhos Eu tenho que ser rápido Porque tem 104 testemunhos aqui Olha como é que Deus abençoou Da barriga Edivan da Silva Da cabeça Seis pessoas Soraya Moraes Irene Antônia Elma Kevin Maria É Érica Alexandre Caroça Sueli Gomes Do corpo Geral da Santo Maria da Conceição Lidiane Santos E Luz de Silva Das costas Oito pessoas Valéria Maria Denise de Fátima Ana Santos Carmen dos Santos Creusa Pereira Elza Oliveira Tereza Castro Ana Lídia Da garganta Bentas Mendes Tereza Saraive Do joelho Elmira Ferreira Das mãos Edson Mal está no corpo Márcia Dutra Maria Moraes Manuel Juliana Negri E Florips De tristeza Quatro Patrícia Alves O escalo Ana Cristina E Cristina da Silva Tontura Antônio Ribeiro Volta Vitória O Roberto Lá de São Gonçalo Glória a Deus Cinco pessoas Que tiveram outras curas Maria Lúcia O marido estava torcendo muito Joaquim da Silva Estava com dor Nas partes ítimas Elana Cimento Dor nos ossos Francisca Santos Há dois dias Há dois dias com resfriado Igletes de Canoas No Rio Grande do Sul Estava cinco anos Com dor no nervo ciático Nariz Marilene Costa Ouvido Damião Azon Olhos Eurides Maria Ombro Juliana Negri Opressão Silva Ramos Pernas Fabiana Cristina Peito Maria Cardoso Respiração Abraão Carvalho Covid foram cinquenta e cinco Vou ler o nome de quem telefonou Mas significa que Às vezes um parente e tudo Maria Lista Odete de Jesus Manel Teodoro Lourdes Dias Vanessa Raimunda Conceição Patrocínio Luana Silva Ângela Santos Nelson João Sandra Ivanir Eviana Pedro Garcia Ivanir de Jesus Suleine Alves Lúcia Israel Caroline Ferreira Alda Tereza Francisco Jane Dias Natália Vieira Jandir Esteves A Nicole A Renata Camargo Nonata Moura Cristiano Instagram Alzira Bivinela E Márcio Aparecido Vamos ficar de pé agora Faltou alguém para participar Pessoal Então o momento é esse Segure o pão Primeiro é o pão Ele partiu e disse Esse é o meu corpo Que é partido por vós Pai Muito obrigado De coração Pai Porque o Senhor Deixou que o teu corpo Fosse partido Para que eu fosse curado Para que todos Fossemos curados Tivemos tanto Testemunho agora E queremos Ó Deus Ter mais E o Senhor Cura Jesus Torne que esse Pão Esse corpo Agora torne-se O corpo De nossos corpos Oste De nossos ossos Músculos De nossos músculos Nervos De nossos nervos Sangue De nosso sangue Agora Pai Em nome de Jesus Eu abençoo esse pão E digo Comam dele todos Para a glória de Deus Depois que o Senhor Ele pegou o cálice E disse Esse cálice É a nova aliança No meu sangue Pai Que bom que nós Estamos na nova aliança Feito a Deus Em superiores promessas E nós não temos Que sofrer mais nada Pai Abençoa esse Vinho Que representa O sangue de Cristo Que vamos beber agora Nós queremos A força do Senhor Em nossas vidas Olhe os milhões Que estão participando Agora E abençoa também Em nome de Jesus Todos podem beber E em seguida Adorar o Senhor Oh nosso Deus Aleluia Oh Deus Desce aqui Em nosso meio Com teu poder Pai Nós queremos Comunhão agora Nós já estamos Abrindo o coração É uma hora Que os novos irmãos Podem ser batizados No Espírito Santo Os que já são Oh Deus Podem ser renovados Deus Nós precisamos Dessa comunhão Agora Aqui nas casas Pai É uma igreja só Oh meu Deus Invada esses locais Com teu amor Com teu poder Pai E dê paciência Para essa pessoa Pai querido Dê a dela A sabedoria Para olhar Para todas as coisas Falar contigo E esperar a resposta Pai querido Deixa o povo Adorar agora Deixa o povo Te louvar Oh meu Deus Amado Em nome do Senhor Jesus Cristo Oh Pai querido O povo em adoração O povo em cântico O povo louvando O Senhor E sendo fortalecido Sendo renovado Sendo ungido E eu quero esse povo Deus de cabeça erguida Eu quero essa pessoa Glorificando o teu nome Eu quero essa pessoa Exaltando o teu nome Agora Irmãozinho É o agradecimento E nesta hora Quantas pessoas São visitadas Pelo poder de Deus Visita Senhor Visita Completando a obra Deus Nós lembramos Hoje do Calvário Lembramos Que o Senhor Levou sobre si As nossas enfermidades Que pelas feridas De Jesus Nós fomos sarados Então venha Com teu poder Sobre a pessoa doente A pessoa enferma A que está aqui A que está em casa Que está orando Deus dizendo O meu corpo É templo do Espírito Santo Seja abençoado Teu corpo Meu irmão Seja abençoado Teu corpo Minha irmã Receba a força De Deus agora Receba a vida De Deus Na sua vida Este momento É lindo Este momento É sem igual Ale Maturi Salama Cantere Andala Marriba Doro Cantala Você que foi salvo Hoje Seja cheio Com o Espírito Santo Nesta visitação Tão bonita Jesus Jesus Batiza assim Os que não são Batizados Com o Espírito Santo Isso Uma alegria Toma conta Palavras estranhas Sairão Sairão na sua boca Este momento É sem igual Meu irmão Igreja renovada É a vitória Completa É a vitória Total Este momento Este momento É para você Chegar mais perto Ainda Para você ser fortalecido No Senhor No Senhor No Senhor E na força Do seu poder Receber força Para o seu corpo Para a sua alma Para o seu espírito Receber essa visitação Importante Esse momento Glorioso Ale turi salamacanteri Galabaramam Oh Rababalamalamalamalam Mais 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 Oh Aleluia Ale Bateri Galabalamalamalam Desça Deus A tua Se eu amo A mensagem Da cruz Morre por Deus Cade É morrendo Eu a vou Proclamar Levarei Eu também Minha cruz É morrendo É morrendo Morro a trocar Se eu amo A mensagem Da cruz É morrendo Eu a vou Proclamar Levarei Eu também Se eu amo Leva em tua As mãos Agora É por uma Coroa Droga Eu também Eu também Amor